A CIDADE NO BRASIL 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 Quem aí gosta de salada? Eu gosto Ah, é muito deliciosa Não é uma salada de frutas? Com bastante frutas Aí a gente mistura tudo E fica uma delícia Então A Tia Camila e a Tia Micaele Trouxem pra vocês As seguintes frutas Olha aqui a nossa cesta de frutas Que deliciosa e que linda Olha que cesta linda Tá cheio de frutas, né? Isso Aqui nós temos a laranja A laranja, ela é muito gostosa E também muito rica de vitamina C Não é Tia Micaele? Que serve pra quando a gente ficar gripadinho O suco de laranja é muito bom Também temos a maçã Olha que deliciosa Quem gosta de maçã? Ah, também eu tenho aqui Kiwi Ele é uma delícia E temos aqui, ó Bananas Como nós vamos fazer a nossa salada de fruta, Tia Micaele? Vamos lá Pra gente poder fazer a nossa salada de fruta A gente precisa de ser higienitas A gente tem que colocar a nossa toquinha no cabelo Para não ficar cabelo dentro da salada E as nossas mãozinhas Quem tiver em casa, não tiver luva Você pode lavar e higienizar suas mãos Aqui a Tia Camila e a Tia Micaele Nós vamos colocar uma toquinha E vamos colocar a luva, tá certo? Vamos lá, bota Vamos lá Vou colocar aqui a minha toquinha Vamos começar com a touca, não é? Pra não cair cabelo na nossa salada Não é isso? Deixa eu te ajudar, Tia Camila Depois você me ajuda Tá Vamos lá Quem tiver a toquinha em casa Coloca uma toquinha Amarra o cabelo Se não tiver a toquinha, tá? Agora a Tia Micaele Vou lhe ajudar, Tia Micaele Vamos lá Olha que importante o uso da toquinha Na hora da nossa alimentação saudável Pronto E agora vamos botar a luva Vamos botar a luva Vamos botar a luva Certo? Vamos lá Só um instantinho, tá bom? Pode começar, Tia Micaele Só um instante Pronto Eu vou pegar aqui a maçã Olha aqui o que eu vou fazer Pode ser com casca ou sem casca, tá bom? Mas eu vou colocar com casca mesmo Tá quase dando certo, tá? Só um instantinho Corta em pedacinhos pequenos A Tia Micaele vai ajudar aqui a Tia Camila Vou pegar uma faca, tá? Em casa eu deixo a mamãe cortar pra vocês, tá bom? Isso Deixa eu pegar aqui Aqui eu tô cortando a minha maçã, certo? Olha aqui, vai ficar uma delícia Vai cortando aí, Tia Micaele Pronto Você pode colocar quantas maçãs você quiser, tá bom? Isso Pronto Pronto Vou colocar aqui minha maçã Agora a banana, Tia Micaele Vou pegar aqui uma Vamos colocar duas bananas, tá bom? Pronto Tira aqui Coloque aí Vamos descascar a banana Será que essa Banana tá gostosa? Tá sim Ah, e essa salada Será que vai ficar boa? Uma delícia Vamos lá Uma saladinha de frutas Não é? Temos também o kiwi Corta aí, Tia Micaele Mostra como é o kiwi dentro Pra eles verem E temos a laranja Ó, vamos tirar a casca da laranja Tia Micaele vai tirar aqui Olha aqui o kiwi Ele é verdinho Tá bom? Por dentro Faz essa saladinha em casa, tá? Vocês podem fazer um piquenique Com a mamãe e o papai Tá bom? Tia Camila tá terminando aqui Pronto E vou partir aqui a nossa laranja E vou Pode colocar os pedacinhos de laranja E também só o suco da laranja Não é isso? Eita que tá ficando uma delícia essa salada Não é, Tia Camila? Vai ficar uma delícia Olha aqui E essa outra parte Eu vou espremer aqui O suco da laranja Pra ficar meladinho Certo? Como nós já terminamos De cortar nossas frutas A gente vai tirar nossa lupa Tá certo? Tia Camila vai mexer Olha que legal Olha que legal A nossa salada de frutas Aqui nós temos as frutas Banana, maçã Laranja e kiwi Pronto Pronto Vou servir aqui com um pouquinho de salada Pronto Você coloca na vasilhinha E pode colocar o que é aqui Tia Camila Se você quiser Você pode colocar Um pouquinho de açúcar Leite condensado Fica a seu critério Tá bom? E o que a mamãe tiver aí em casa Tá certo? Certo E agora Vamos mostrar a tarefinha de casa Tá bom? Vamos lá A tarefinha de casa A primeira tarefinha na verdade É a do livro Página 24 Tá? Procura aí em casa Você sozinho Tá bom? A página 24 Você vai tirar um encarge Porque tem um tabuleirozinho muito legal Pra você brincar Com a salada Você pode comer Aqui que é a salada Que a gente acabou de preparar E aqui E atrás do livro Tem um encarge Com o jogozinho Da salada Da salada de frutas Aí você brinca com o papai Com a mamãe Com o seu irmão Isso Mostra aí Tia Camila Como é Aqui é o joguinho Você destaca as frutinhas Aqui você vai montar um dado E depois você vai brincar No tabuleiro Tá bom? Mas antes da brincadeira Vamos fazer nossa tarefinha Vamos sim A tarefinha é Salada de frutas Olha que legal Que frutas aparecem Nesta página Você vai ver Que temos aqui A banana O mamão O morango O kiwi Tangerina E pera Você vai circular Apenas as frutas Que você gosta De comer Qual dessas frutas Que está aqui Nessa página Você gosta de comer Circula Tá bom? A sua preferida A minha preferida Eu gosto muito Do kiwi Pronto Tia Micaela Circularia o kiwi Você também gosta Do kiwi? Se você gosta Circula aí Tá? Depois coloca O seu nome completo Bem bonito Não esqueça Tá bom? A próxima tarefinha É a tarefinha Da nossa folhinha Pronto Cole no espaço Abaixo Gravuras de frutas Que você mais gosta De comer Você vai pedir A ajuda da mamãe Para procurar Em revistas Em livros velhos Algumas imagens De frutas Que você gosta Pode ser a banana A laranja A pera A maçã Aí você escolhe Tá bom? Aí você cola Corta E cola aqui Tá certo? Agora copie Os nomes Dessas frutas Capriche Na sua letrinha Aqui nós temos A banana O mamão E a pera O que é que você vai fazer? Você vai copiar Embaixo O nome de cada fruta Mas capriche Presta atenção No tamanho da letrinha Tá bom meus amores? Isso aí Então pessoal Essa é a nossa aulinha De hoje Espero que vocês Tenham gostado Tá? Tchau Beijão Até amanhã Tchau meus amores Tchau